Olimpicos Pride, um tênis mais ou menos de 200 reais, será que vale a pena experimentar? Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer um review do Olimpicos Pride. A Olimpicos me mandou esse tênis aqui e falou, Edu, testa lá, sem dó, fala o que você acha do Olimpicos Pride. Aqui no canal, como você sabe, eu tento ser o mais democrático possível. Eu apresento modelos de tênis que vão desde 60 reais até mais de 1.300 reais, então vai ter tênis para todos os bolsos. E se você quiser ficar por dentro de todos os lançamentos e de todas as novidades, eu sugiro que você se inscreva no canal e marca lá o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E já vai deixando seu gostei, isso daí ajuda pra caramba e o YouTube vai te sugerir mais vídeos do Tênis Certo. Esse vídeo é um oferecimento do site do Tênis Certo, acessa lá têniscerto.com e veja quais são as melhores ofertas e promoções de tênis e vestuários. Todos os dias tem novidades, acessa lá têniscerto.com. Nesse vídeo eu vou falar do Olimpicos Pride, lembrando que essa é a minha opinião. Se você concorda ou não, você pode deixar nos comentários do vídeo. Posso te falar que surpreendeu. Após ter rodado quase 50 quilômetros, 48 quilômetros, o Olimpicos Pride me surpreendeu. Eu confesso que a maioria dos corredores, incluindo eu, nós temos preconceito com duas coisas. Tênis nacional e tênis que custa 200 reais ou menos. No caso desse tênis, ele se encaixa nas duas condições. Mas muitas vezes a gente é surpreendido em alguns modelos da Calendie, alguns modelos que a gente já viu aqui, Everlast e também da própria Olimpicos. Vamos falar da primeira coisa que vem à cabeça quando a gente olha um tênis novo. Lógico que é o visual e o design do tênis. No caso desse tênis aqui eu achei bem bacana, o visual bonito, a combinação de cores é legal. A categoria desse tênis aqui seria um modelo de entrada intermediário. Ele tem 12 milímetros de drop e é indicado para corredores com a pisada neutra. Esse modelo aqui pode ser usado para treinos diários, para você que é iniciante, está querendo começar na corrida. Ou até mesmo se você quer usar para caminhada, é um tênis legal. Eu achei o cabedal dele bem ventilado. Eu não tive problema de nenhum ponto de aquecimento, nenhum lugar esquentou o pé, queimou o pé. Não teve problema nenhum. A forma desse tênis aqui, ela é média. Eu sugiro que você compre uma numeração maior do que o seu tênis casual por causa dessa biqueira aqui. Ele tem esse acabamento reforçando a região da biqueira, para você não perder nenhuma unha ou ter algum tipo de irritação, eu sugiro que você compre essa numeração maior. Essa sola é chamada de Elevate Pro ou Elevate Pro. Ela tem uma boa resposta, ela é bastante flexível. Eu consigo dobrar ela bem naquela nossa escala de 1 a 3, com certeza é 3. Super flexível, eu consigo dobrar tudinho aqui, bem flexível. Mesmo sendo um perfil de entressolar mais grosso, dá para dobrar legal, dá para dobrar tudinho. A sensação de corrida, comparada com o Olympus Challenger, muita gente me perguntou lá no Instagram se é igual, parecido. Eu acho o Olympus Challenger mais macio. Não que esse tênis aqui, ele tenha uma batida seca, longe disso. Mas o Olympus Challenger, por não ter borracha no solado, ele dá uma sensação de uma batida um pouco mais macia. Outro detalhe interessante dessa entressola é essa geometria. Esse desenho, eu achei que lembra alguns modelos da New Balance, os modelos que tem entressola Fresh Foam. Você pode ver que a parte externa, ele tem esse formato côncavo e na parte interna, convexo. Mas essa espuma aqui, ela é um pouco mais firme do que o Fresh Foam. O solado do tênis tem uma emborrachada bem grande, então isso daí deve ajudar na durabilidade do tênis. Você pode ver que com quase 50km rodado, ele não tem nenhum desgaste. Você vai ver um pequeno desgaste aqui nessa região do calcanhar, mas é mínimo. Esses cortes na região do antepé, eles vão ajudar na flexibilidade do tênis, deixar o tênis mais flexível. E o tênis tem uma boa aderência. O nome dessa borracha, o Olympus chama de Gripper. O Olympus Pride tá pesando 307g no tamanho 41. Alguns pontos a considerar. Eu achei que o sistema de amarração desse tênis aqui, que tem 6 furos mais o furo extra, ele não é muito bem resolvido. Talvez seja por conta do cadarço, mas principalmente pelo formato dele. Você vê que os ilhós, eles não são muito bem distribuídos e o formato dele, ele fica meio retorcido. O que acontece durante a corrida é que você vai ver que o teu pé, ele não tá muito bem preso nessa região do peito do pé. E daí você vai querer amarrar mais forte, só que ele vai machucar. Então não tá muito bem resolvido. Uma outra coisa que também não ajuda é a lingueta. A lingueta, ela é muito curta. Talvez se ela tivesse um centímetro a mais, ela não ficaria se movendo durante a corrida. Uma coisa que eu percebi quando eu terminava a corrida, cadê a lingueta? Ela tinha afundado um pouquinho pra dentro. Talvez se ela fosse um pouquinho mais larga, ou se ela fosse presa ao restante do cabedal, como a gente tem visto em outros modelos, resolvesse esse problema. Apesar do acabamento do Olympus Pride ter melhorado bastante comparado com os modelos de anos atrás da Olympus, eu acho que ainda dá pra melhorar bastante. Por exemplo, esse material que é usado aqui na biqueira, ele podia ser um pouquinho mais macio, ou talvez nem ter ele. Isso daí os designers da Olympus que tem que resolver. Usar um material diferente, talvez, deixar um pouquinho mais macio, isso daí ajudaria bastante no conforto do tênis. Quando a gente faz um treino com downhill, né, com descida, a gente acaba tocando o dedo aqui, então se o tênis estiver um pouquinho apertado, não era o caso desse daqui, ele pode acabar machucando a unha, ou machucando os dedos. Um outro ponto pra ser aprimorado é o drop do tênis, né, o drop de 12mm, um drop alto. A gente tem visto que o padrão das outras marcas tá em 8 a 10mm, principalmente pros tênis masculinos. Tênis feminino, algumas marcas optam por ter o drop 12, mas pra tênis masculino, 8 a 10 seria legal. Pra corredores que estão acostumados a correr com tênis drop 4 a 6, sentem bastante esse drop de 12. E se você é um corredor que aterriza com o médio pé, você vai perceber que, no meu caso, a gente tinha que aterrissar mais chapadão no solo. Com preço sugerido de R$229,90, hoje já podendo ser encontrado até mais barato, certamente esse tênis é uma ótima opção de baixo custo, com certeza ele entra na nossa lista dos melhores tênis na faixa dos R$200. Então, se você tá com o orçamento mais justo, tá afim de economizar uma grana, vale a pena ficar de olho no Olympicus Pride. Se você tiver afim de comprar esse tênis, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, eu vou procurar algum cupom, alguma promoção e o preço mais baixo vai tá no link. O modelo similar desse tênis é o Fila Racer Light Energizer. E me conta aí, o que você achou do Olympicus Pride? Já correu com o tênis da Olympicus? Comenta aí, vai ser bem legal, era a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo, como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, aqui embaixo eu vou deixar uma sugestão de vídeo e também o link pra você acessar o site do Tênis Certo. Nos vemos na próxima, valeu, abraço a todos!